O Teatro Se fosse mais de mil Dança, 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 balarina Voa, voa, voa serpentina Dança, 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 balarina, são Dança, 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 balarina Gira, gira, gira serpentina Dança, 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 balarina, sim Foi então que ela caiu E o silêncio ela ouviu Ecoa, voa, voa Para ela ele sorriu E aplaudiu como se fosse mais de mil Dança, 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 dança... Abertura